Olá, boa noite! Estou em Madrid e quero partilhar convosco um dos ensinamentos desta tarde, deste fantástico início de congresso, da reunião de liderança em que participei esta tarde. E esta frase é a frase com que eu quero que tu fiques hoje, aliás amanhã, e que a leves para a tua vida. Qual foi a picada que partiu a pedra? Era uma vez um pássaro que queria partir uma pequena pedra e deu uma picada, duas picadas, três, cinco, dez, quinze, vinte e não aconteceu nada. Até que depois de oitenta picadas não aconteceu nada também. E o que é que ele fez? Continuou a picar, continuou a bater na pedra. Noventa, cem, duzentas, trezentas, picada, 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 e ao final de mil e oitocentas picadas, a pedra quebrou. Qual foi a picada que partiu a pedra? Terá sido a número mil e oitocentas? Ou será que foram as mil e oitocentas picadas que este pássaro fez ao longo do tempo? Na verdade é assim em tudo na vida. Tudo acontece no momento que tem de acontecer. Tudo acontece no momento em que tu estás verdadeiramente preparado. Tudo acontece quando tu repetes as vezes suficientes. As vezes suficientes para te perfeiçoares e melhorares. Tudo acontece quando tu de facto és persistente. Tudo acontece quando pagas verdadeiramente o preço. E não foi essa última picada que fez a diferença e sim as mil setecentas e noventa e oito picadas que estavam para trás. Fez a diferença que ao final de vinte picadas ele não tenha parado de picar. Que ao final de oitenta picadas ele não tenha parado de picar. Que ao final de mil picadas ele não tenha parado de picar. e que com persistência ele tenha estado sempre ali com a acreditar que era possível partir aquela pedra. E esta é a mensagem que eu te quero deixar hoje. Qual é a picada que vai ser definitiva para tu partires essa pedra que há a partir na tua vida. Boa noite e até amanhã.